DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sete, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curto de novo A novinha viciou, tá tudo curto de novo Bagulho alto é mais oito acondicionado Eu viajando e vou, o sol trazendo o teu lado Vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo Em cima, em cima, em cima, em cima Mas a babada quando é boa a gente nunca esquece A babada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o pacote Eu tava dormindo, ela me acordou com o pacote Eu tava dormindo, ela me acordou com o pacote Eu tava dormindo, ela me acordou com o pacote Pra para lugar eu vou gozar Chupa que tá mal demais Pra para lugar eu vou gozar Chupa que tá mal demais Fixa com essa porra e vai Engole essa porraavilha Chupa essa porra, vai, vai, igual essa porra DJ, solta o solitário para todos os apaixonados E aí Cris, lança a boba pra elas, cachorro E aí Cris, lança a boba pra elas, cachorro Canal Funk Tô eu porra, ao trem, em bica